e aí aí aqui me aqui com o brooks no backstage diretamente underground stu Com mega bass nos beats Para mais um dia de vida Mais um dia de vida Felizmente acordei vivo Para mais um dia de vida Mais uma batalha, mais uma partida Problemas para resolver, dívidas para pagar Mais um dia para viver, mais plano para concretizar Continuar a caminhada que nem chegou pela metade Para fazer os planos que nunca se tornaram realidade Sorte por perder, azar por acontecer Mais forte é mais um dia por viver Mais uma ferida, mais uma ilusão Mais um dia de vida, mais uma missão Mesma história, mesmas dificuldades Nenhuma vitória, nenhuma prosperidade Acordar para sofrer, jogar para perder Contudo agradeço a Deus mais um dia por viver Mais um dia de vida 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 O inimigo por enfrentar, mas o risco por correr Degrau por subir, motivo para sorrir Álcool para atingir, mas uma armadilha por cair Mais um não por ouvir, mas uma derrota por assumir Mais uma lágrima por derramar, mas uma ferida por contrair Mais um dia de vida Mais um step nesta caminhada Eu sei que ontem muitos tombaram Muitos não explicaram, muitos não acordaram Thanks God, por mais um dia de vida Mais um step na minha vida Mais um dia de 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 vida Para todos vocês que rezaram para a minha extinção Lamento dizer que Deus Me concedeu mais um dia de vida Mais um dia nessas ruas Mais palavras minhas Para despertar essas vossas mentes nuas Mais um sermão Para espalhar verdades Verdades cruas Eu sei que muitos sermãos se foram Como Brooks Máscara Negra Bride of Cypher Maniga Nokia Maniga Money Money E muitos outros E todos vocês irão Todos irão Cada um na sua data Mas enquanto não chega Continuaremos aqui Moate Muna esta merda Moate Muna esta merda Sabota esta merda Moana Diabo O sol em gambá No fundo cada um de nós é um simples gestor da nossa vida O dono nos dá O dono nos tira Mas doc É mais um dia de vida Mais um dia de vida Mais um dia de vida